Foram alteradas as regras para inscrição de candidatos ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Antes, era necessária apenas a apresentação do CPF. Agora são exigidos também um documento de identificação com foto, que seja válido em todo o país, certidão de nascimento, certidão de casamento ou declaração de união estável e o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais da Previdência Social. Todos os detalhes estão no site do INCRA.